Hoje eu e a Fábio vamos para o jogo da Sabrina Carpenter. Hoje não, gente. Hoje a gente vai lá e a gente vai acampar para conseguir um lugar maravilhoso. E amanhã é o show. Então a gente está aqui preparando tudo. Olha quem vai com a gente. Viva! Viva! Brincadeira, gente. Ele não vai, não. E ele só está se intrometendo. É. A gente pegou esse carrinho aqui, que já que a gente vai acampar, a gente vai levar ele com a gente. E botar tudo nosso aqui dentro. Aí a gente está levando cadeiras. Fábio, fala aí o seu plano das cadeiras que você tinha falado. Gente, a gente estava entrando em levar muitos cobertores, tipo, fazer uma caminha no chão. Só que eu pensei assim, é melhor a gente levar duas cadeiras para cada e fazer, tipo assim, sentar assim ali na cadeira. E cair e colocar, tipo, o pé em outra. E se for dormir, dorme sentadinha mesmo. É, dá uma costelada assim. Porque senão não suja muito os cobertores, né? Sim. Aí essa, ó, alguém vai ter duas cadeiras. E alguém vai ter uma cadeira, mas ela é dupla. Então ela é, tipo, ela é bem longa. Aí a gente vai botar tudo aqui dentro. E daqui a pouco, ó. Gente, agora a gente está tomando banho, lavando o cabelo dela para ela definir o cabelo dela. Porque é uma bonita manhã. E, ó, são dez horas. Eu acordei muito cedo hoje, porque eu tive um negócio na escola, tipo, de senior, que é o último ano do terceirão. Aí a gente vai acordar mais cedo para ver o sol nascer. E a coisa é que, tipo, eu estou morrendo de sol. Então eu acho que eu vou dormir agora. E eu vou falar para a Fabi me acordar um pouco antes do que a gente for sair aqui. Eu acho que foi, tipo, três horas que a gente vai sair daqui. Para chegar lá três e meia. Para... Aí a gente já fica até o show lá. Então, eu vou tentar, né? Dormir. Vamos ver se eu vou conseguir. Gente, chegamos. Esqueci de gravar para vocês. Mas são três horas da manhã. E a gente está vindo agora para tentar pegar nosso número. Agora, desde agora, tem muita gente. Mas eu acho que, tipo, algumas é para tentar comprar o ingresso. Não é todo mundo nosso, não, hein? Olha, já tem fila. Onde a gente vai sair? Eu acho que... Gente, conseguimos nossos números. Você é qual? Eu sou seis. E a Tuna é sete. Mas está dez aqui porque é, tipo, na fila. É porque a gente é VIP. Então, a gente é número seis contando os VIPs que estão na nossa frente. Mas se for contar sem ser os VIPs, tipo, todo mundo que está na nossa frente, é dez. Gente, olha as nossas coisas. Tipo, gente, a gente já está com o nosso número. Sim. Foi. Sim, porque a gente está levando duas garrafas. As canárias na mão. Aí está duas vezes atrás, porque a gente vai botar aqui dentro. Tipo, mochilinha. E a menina, sabe aquela menina que escreveu na nossa mão? Ela estava acampando comigo para o da Olivia. Ah, legal. E ela era número três. Fera, quanto que ela é agora? Três de novo? Aqui é comida, gente. Esse aqui é da Fábio. As sozinhas da Fábio. Aí... E daí a gente trouxe papel. E coisas para se a gente quiser fazer algum mini posterzinho de papel mesmo. Para deixar aqui, assim. E estojo, né? Aqui é o estádio. E as cadeiras dá para pôr por cima aqui, assim, atravessando. E também a gente leva algumas carregando-se no lugar. Agora a gente vai pegar o cobertor. Gente, o nosso carrinho grandão. A Fábio com a cadeira. Ó, a gente botou a cadeira da Fábio e as minhas cadeiras. O nosso carrinho aqui. E a Tiana conseguiu parar bem aqui. A gente ficou VIP pertinho da gente. E bora lá. Agora é muitas horas, né? Aqui. E eu vou ficar com elas aqui até o dia amanhecer, ok? Eu botei minha toquinha porque eu estou com medo do meu cabelo. Nossa, onde eles estavam? Eles estavam literalmente na grade. A gente está andando para cá porque, um, a gente não tem nada para fazer, né, Fábio? Nossa, Tiana. Isso vai dar muito ruim. E também, eles estão... Coisa do lugar errado. Aqui não pode ainda, tipo, ficar acampando. E eles estão tudo errado. Agora a gente vai ver o que é que vai dar. Gente, olha o tamanho da fila. Ai. Ó, vamos pegar isso aqui, ó. A gente vai ir para o Starbucks agora porque a gente está com muita fome. E eu e a Fábio, a gente esqueceu de jantar. Culpa da Fábio. De gravar? De jantar. Gente, meu Deus. Não esquece de deixar o like. Gente, eu estou com um pouco de medo de ficar andando aqui porque, tipo, quase seis da manhã e a gente está sozinha. É três meninas sozinhas andando no meio de downtown e o Lando. Mentira. Duncan. Sim, ó. Tem um Duncan aqui, bem ali. Aí o Starbucks é mais para frente. Aí a gente vai nos dois. Gente, dá para mais um pouquinho ver a touca aqui. Mas a gente está com um Starbucks. Já pedi minha bebida. Mas ela já está fazendo. E, gente, eu estou precisando dessa bebida porque é café, né? Então eu vou acordar mais um pouquinho. Vai ficar melhor. Gente, olha que lindinho, meu. Ele é tão maravilhoso. O que você pediu? Um faraputinho de caramelo. Aquele ali. Pirulitos de bolo. Pirulitos de bolo. Ai, que delícia. O bolo de pirulitos. Estamos agora no Dunkin' Donuts. Ó, já pegamos os nossos cafezinhos. E a gente pediu aquele ali, ó. Esse maple sugar, esse primeiro. Você vai pedir qual? Os rastros que a gente fez. Ah, esse aqui? Penúltimo ano. Faça de Aguitiz, olha o que diz. Aí eu vou experimentar e mostrar para vocês o que é mais. Gente, a gente estava tentando voltar. Veio um trem. Cadê o trem? Eu estou com medo. Entendi. Cadê o trem? Que legal. Gente, eu nunca vi um trem na minha vida assim. Olha que legal. Tem pessoa dentro. Fabi. Que legal. Muito legal. Gente, ó. Esse aqui é meu lanchinho. A Fabi já está comendo dela. E a gente pegou comida do Starbucks e comida do Dunkin' porque a comida do meu que é melhor. É bem melhor. Muito, muito melhor. Ó, o meu é isso aqui. Não! Um pedaço de pão dela caiu. Ó, o meu é um croissant. Aí tem ovo, queijo e bacon. Vamos ver se é bom. É basicamente a mesma coisa. Hum, nossa, é muito bom. Aí. E só meio doce. É tipo salgado e doce ao mesmo tempo. Poderia ser só salgado. Mas... E também, o horário mudou. A gente não vai pegar nossos wristbands, nossas pulseirinhas, às oito. Vai ser sete e meia agora. Ele falou que a gente está se comportando. Estão se comportando, então vocês vão ganhar. Mas tem muita mais pessoa, gente. Ele falando isso para um monte de adultos de 30 anos. Agora a gente começou a guardar tudo já, porque a gente já estava preparada. Porque a gente não está numa fila oficial. Porque a arena só deixa a gente começar a acampar às oito horas da manhã. Então, a gente está, tipo, acampando na frente dela. É, ela está aqui. E aí a gente vai começar a entrar daí na fila mesmo, que daí é oito da manhã. Sim, aí a gente já está descendo assim, sem nada, para ficar bem mais fácil, né? Para a gente ir rapidão, já não ter problema de ficar para trás. Então, o nosso carrinho está assim agora. Depois a gente vai botar essa cadeira. E essa aqui a Fábio vai levar na mão dela, de novo. Gente, a gente está andando agora para ver o tamanho da fila. E a gente já está andando faz, tipo, muito tempo. Olha a Fábio. Fábio. Eu amei seu álcool, né? Chegamos à conclusão que tem, tipo, pelo menos 300 pessoas naquela fila. E, gente, uma menina que está aqui no solo, ela falou que para o show da Olivia, ela foi número 54 e ela foi a última a pegar o ticket. Então, eu acho que essas pessoas não vão pegar tickets todas. Gente, a segurança está vindo, ó, com nossos amiguinhos. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que a gente vai começar a mexer agora. Aí a gente vai pegar tudo isso. Eu acho que, tipo, muita angústia quando, tipo, está nessa hora. Então, é... Eu acho que... Dá pra passar quando eu realmente sentar na fila verdadeira. Sim. Gente, olha, eu vou ficar assim no carrinho. Eu acho isso muito difícil, né, de... Eu te ajudo de trás, eu puxei de trás. Ah, tá, vai empurrando, né? Isso. Gente, o carinha, ele veio aqui, né? Ele falou que eles vão dar pulseirinhas para a gente com o nosso número na fila dos VIPs. E a gente não vai poder ficar naquela fila lá que eu tinha mostrado para vocês durante o dia. Porque ele falou que é uma lei do Estado. As duas meninas estão vindo. Gente. Ah, eu não falei para vocês, mas é porque elas estão, tipo, falando que elas vão passar na frente de todo mundo. E comprar antes de todo mundo. E não vão ficar na fila. Isso não se faz, né? Mas eu acho que elas não vão conseguir. E também... A gente vai voltar para casa, ou a gente vai ficar no Starbucks. Gente, ele está ali com as wristbands, ele já vai vir aqui. Ele vai andando até lá no final, dando os wristbands para a gente. Olha, a gente terminou aqui os numerozinhos, eles recebam os números. Agora ele vai dar para a gente. Seis. Seis. Obrigada. Aqui você vai. Seis. Obrigada. Muito obrigada. Seja que vocês colocam agora. Sim. Colocam agora, antes de sair. Uau. Olha, gente, set. Deram para a gente. Ok, gente, estamos com o nosso negocinho. A Fabi também está com o dela. Mostra aí. Estão essas piceirinhas. E agora a gente vai fechar tudo para a gente ir para casa. Pegue a gente. Estamos voltando para casa agora. Estamos com o carro já. A Fabi está assim. Gente, eu não achava que isso ia ter acontecido. Eu não achava que isso ia ser tão humilhante. Estou no humor. Comer o meu casaco de abacate. Assim. Ai, gente, vai sair de parte. Mas para mais a gente vai, pelo menos a gente pegou lugares bons. E... Para mais vai dar para tomar banho. Para dar xixi. Para não acontecer nada. Assistir uma série. É. Bem melhor. E esse é número seis. É verdade. de fundo. Gente do céu. Gente do céu. Não, não é idiota. Não, não é idiota. Idiota nada, gente. Cadê? Cadê a marquinha? Seis. Seis. Aqui, olha aqui na pulseira. Seis. Sete. Viu? Nada de idiota. Nossa, mãe. A gente não dormiu. A gente está querendo. Então, vamos tirar uma sonequinha. Vamos? Porque a gente vai ter agora cinco horas em casa. A gente separou uma hora para se arrumar. Gente, eu vou falar. A gente veio de Uber, tá? Eu não vim dirigindo, não. Mas as minhas cadeiras e tipo tudo a gente deixou com uma amiguinha da fila. Gente, explicando. A mãe da... Eu conversei com a mãe dessa menina. Ela até queria dar carona para a Fábio. Eu falei, não. Elas vêm de Uber e tal. E olha isso. Olha assim. Ela falou, meu querido, ela me assistiu e tudo. A gente deixou as cadeiras só com ela. E a sexta a gente trouxe resto. Tipo, roupa que a gente vai poder usar. As coisas que a gente precisa, a gente trouxe. Isso. Gente, então. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu e por que a gente está em casa agora. Na casa da Fábio de novo. Ó. A gente chegou lá umas 3h50, né, Fábio? Umas 3h30, 3h50. Aí a gente ficou lá muito tempo. Quase dormimos. Passamos frio naquela fila. E... É. Teve uns... Umas coisas que aconteceram aí, né? Tipo, pessoa tentando pular. Gente, teve bastante gente que tentou pular. Tipo, se for cantar todo mundo, teve umas 15. Aham. E... Tipo, muita gente foi acampar cedo. Tipo, de verdade. No da Olivia, muita gente chegou cedo. Tipo, chegou umas 15 pessoas, 10 da noite. Só que daí parou de chegar até tipo 7 da manhã. O da Sabrina não parava. Todo minuto chegava gente, gente, gente. Tinha 300 pessoas a mais pra tentar comprar o ingresso. É, tentar comprar, gente. Eu não entendo isso. Se eu fosse número 1, tudo bem. Mas, tipo, se eu chegasse lá agora e visse que tá daquele jeito, eu nem tentaria ficar naquela fila enorme pra tentar o ingresso. Mas daí, o cara deu pra gente a pulseirinha e falou que a gente podia ir embora. E eu só... A gente só foi embora quando a gente viu que todo mundo foi embora, porque a gente tava com medo. É porque, tipo, a gente tava lá. O lugar que vai ser o show é uns 30, 40 minutos daqui. E isso é muito tempo. Tipo, pra tia Ana ir lá de novo buscar a gente pra vir pra casa, pra ir depois de lá e fazer um outro negócio, fica muito chato. Fica, tipo, ruim também. Porque a bateria do Tessa não vai aguentar. Aí, a gente falou assim, tá, vamos perguntar pro moço se a gente pode ficar aqui. Sozinha? É, tipo, só a gente, só duas pessoas, assim. E ele falou, não. Tipo, você tem que sair. É um... É uma lei do Estado que você não pode ficar aqui, porque aí se você passar mal... Mentiroso, porque eu fiquei no da Olivia, mas a gente finge. E foi, tipo, esse ano... Aí, ele falou assim, ah não, vocês não podem ficar aqui, então vocês vão ter que sair. Ou vocês vão, ou vocês acham um jeito de ir pra casa, ou vocês vão pro Starbucks, acham paneira. Só que daí não ia valer a pena a gente ficar no Starbucks, então a gente decidiu vir embora. Sim, a gente pegou um Uberzinho, veio embora. E agora a gente tá aqui, a gente... Agora são, gente, exatamente 10 horas da manhã. No caso, são 9h59. E daí a gente vai começar a se arrumar 1h da tarde. Não. Meio dia ou 11h30. Não. Porque a gente vai ser 1h30 de casa, né? 1h30 pra se arrumar é bom. Ah, é verdade. Então a gente vai começar a se arrumar meio dia. Eu vou até botar despertador. Porque a gente vai dormir. Ele falou pra gente estar lá 3h30, mas a gente tem problemas de confiança, então. É, a gente vai estar lá 2h em ponto. Vamos tentar, né? 2h em ponto, a gente vai tentar estar lá. Já na frente da fila. Porque vai que, tipo, tá errado, né? Alguma coisinha assim, vai que dá alguma coisa. Entram mais cedo, entram mais tarde, a gente não vai saber. Então a gente vai lá. A gente vai tentar dormir aqui um pouquinho. Nossa, eu acho que eu nunca usei essa toga tanto na minha vida. Gente, a Fábio tirou pra ver se o cabelo dela tá bom e tá muito bom. Então ela vai ficar assim. Eu tirei, porque se não tivesse bom, eu já ia lavar meu cabelo. Sim. Mas daí eu vou só, tipo, tomar banho sem lavar o cabelo. É. Aí a gente vai dormir, depois tomar banho e começar a arrumar. Mas aí quando a gente acordar, eu filmo aí pra vocês, pra vocês. Pra mim e fazendo update pra vocês. É, mas agora a gente vai apagar a luz. Sim, apagar a luz e vai ficar escurinho. Dormi! Sim. Gente, acordamos. Meio de seis. Acabei de fazer um tempinho mais. Que eu não consigo falar por um tempo. Eu fico meio... Eu fico louca. É, eu também fico, tipo, só pensando na vida, assim. Mas olha, a Fábio tá fazendo o chapéu dela. E tá ficando muito bonitinho, gente. Tá fazendo um beijinho. É um beijinho. Aí agora a gente vai se arrumar. Botou uma hora e meia pra gente sair de casa. É, uma hora e meia pra gente sair de casa. Pra gente chegar lá duas. Então, vou fazer um chapéu e trejão de maquiagem. Sim, aí depois eu vou ver se eu vou fazer alguma coisa no meu rosto. E o que eu vou fazer no meu cabelo e a minha roupa vocês vão ver lá no meu próximo vídeo. Tudo vocês vão ver no meu próximo vídeo. Então, esse foi o vídeo do nosso perrengue de voltar pra casa depois de acampar. Expulsaram a gente do acampamento, gente. Não tô acreditando. Mas foi bom que a gente deu um som aqui. Nossa, eu dormi. A gente dormiu por, tipo, duas horas. E foi muito bom esse som. E eu acho que eu precisava muito desse som. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!